Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo bem legal, tava com saudades de trazer vídeo de maquiagem e dessa vez eu resolvi fazer um comparativo de como eu maquiava antes e como eu maquio agora, gente A mudança foi grande, preparem-se, temos cenas fortes nesse vídeo E assim, eu quis mostrar pra vocês que ninguém nasce sabendo, eu também não sabia como fazer nada Eu aprendi tudo assistindo vídeos no YouTube, praticando muito, que é o mais importante Se você tem muita vontade de ser maquiadora, trabalhar com isso profissionalmente eu também indico a fazer vários cursos, que é muito legal pra aprender sempre novas técnicas Mas assim, a prática é a melhor, assim, vocês podem ver vídeos lá do início de quando eu fazia maquiagem no começo do canal, eu já tinha uma noção e você comparar com as maquiagens de hoje, é assim, a diferença é surreal, vocês vão ver Mas antes de começar o canal eu não tinha noção nenhuma, gente Então eu vou compartilhar tudo com vocês, vou dar algumas dicas também Espero muito que vocês gostem E não esqueça, é claro, do like, né, amigo Dá super tempo, pode clicar no gostei que dá tempo, tá? Não se preocupa que não vai perder o dedo clicando no like E se você tá chegando aqui agora, não esqueça também de se inscrever e ativar os sininhos pra sempre receber as notificações Tá rolando um mega sorteio no Instagram com 3 vencedoras Tem maquiagem, tem looks, tem descalçados Tá incrível e imperdível Então passa lá no Instagram pra participar também E bora conferir o vídeo Então vamos lá, gente Desse lado aqui do rosto eu vou mostrar como eu me maquiava antes E do lado de cá, como eu faço agora Vamos lá Então vamos lá, gente Como eu me maquiava antes nesse lado E como eu maquio agora nesse lado Bom, quando eu comecei a fazer maquiagem Não existia primer Eu nem sabia disso Eu passava maquiagem direto Mas eu nunca sabia a ordem Se eu tinha que passar o corretivo primeiro ou a base primeiro Era um dilema pra mim E aí eu sempre passava o corretivo primeiro Hoje em dia eu passo depois Não que seja a regra Mas fica melhor Um acabamento melhor Porque você vai passar o corretivo só onde você precisa Só onde a base não cobriu Mas eu passava primeiro Então vamos lá, né? Dá uma agonia Passar direto a maquiagem Sem passar nenhum creminho Nenhum primer antes Mas enfim Eu passava bem pouquinho de corretivo, sabe? Até peguei muito Não passava tudo isso na época Eu passava bem pouquinho assim Só na olheira Aí às vezes eu passava mais um pouquinho nessa área aqui Que como eu sempre tive a pele sensível Sempre ficou vermelhinha essa parte Então eu odiava que tipo Se eu ficasse com vergonha Acontecesse qualquer coisa Eu ficasse vermelha, sabe? Então eu odiava isso E daí eu só passava nessa área E se eu tivesse alguma espinha Alguma coisa assim Eu não tive assim muito espinha na minha adolescência Então eu não passava tanto E assim, pro dia a dia É, tampando espinha Que às vezes aparecia E aí principalmente esse vermelhinho do meu rosto Usando só o corretivo Já tava ótimo pra mim Eu já passava pó por cima E já era Mas quando eu queria assim Pra alguma ocasião especial Eu passava base Desde que eu comecei a passar base na maquiagem Eu comprei pincelzinho assim, ó E esses sempre foram os meus favoritos Eu usava um outro menorzinho na época Mas como eu não tenho mais Eu vou usar esse daqui E o meu problema na base Era que eu sempre comprava uma base mais escura que o meu rosto Porque eu sempre tive a pele clara Então eu não sabia comprar base Outra coisa que eu fazia Era eu esfregava assim, sabe? O pó Eu tipo mais tirava o produto do que eu passava Eu esfregava assim com força E olha só Olha a diferença Como fica bem mais escura assim do que assim Então eu não sabia comprar a cor de base Por isso que eu sempre falo pra vocês Vocês testem antes de comprar No rosto ou no pescoço E nunca no pulso E agora como eu me maquio agora Primeiro de tudo eu passo um primer no rosto Principalmente aqui nessa parte Me dá agonia passar a base direto no rosto sem ter nada, sabe? Nenhum creminho Aí depois eu venho com a base Dessa vez, olha só Num tom mais claro Que é o certo pra minha pele Aí depois eu comecei a passar com esses pincéis maiores Tá? Na época eu tinha os menorzinhos Olha só Não dá pra ver tanta diferença Porque eu não tenho mais bases tão escuras Mas antes eu usava bem escura Mais escura que esse daqui, gente Olha só o pescoço Isso aqui é a diferença E aí depois eu passo agora, né? O corretivo eu continuo passando com os dedos Porque eu acho que absorve melhor E aí só que agora eu faço um vezinho, ó Assim As caras e bocas não mudam, né? E olha só Aí essa parte toda aqui fica bem iluminada Eu não passo, tipo, só um risco na olheira Depois só aqui na bochecha, sabe? E aí eu vou dando batidinhas pra pele absorver bem, sabe? Pronto E aí por cima eu também passava o pó E os meus pós também eram mais escuros Gente, mais escuro que é a minha pele Eu fui aprender a comprar pó e base Depois de um tempo, sabe? Depois de ver pessoas falando Olha, eu acho que tá um pouquinho escuro Acho que você deveria comprar um tom mais clarinho Ai, ai Daí eu acabo assim, ó Tipo, toda bronzeada Me sentindo Agora eu sei o meu tom certo Então eu sempre compro os mais clarinhos Assim, tipo, bem clarinho mesmo Que aí fica exato no meu tom de pele E não fica assim uma coisa muito bizarra, né? Fora que dá aquele aspecto de pele natural também, né? Que é o que a gente sempre procura Antes eu deixava a sobrancelha desse jeito mesmo Hoje em dia agora já tá me dando agonia, né? Porque ficou com base na sobrancelha Sobrancelha, né? Eu venho com um cotonete Eu vou tirando o excesso E antes eu não tinha microblending Mas eu não corrigi a sobrancelha Tava nem aí pra sobrancelha Nem fazia ela Ficava, tipo, os pelos tudo aqui pra fora Mas não tava nem aí Aí agora eu pego um lápis Bem clarinho, assim, bem discreto E vou preenchendo E pronto Contorno eu não fazia de jeito nenhum Nem sabia o que era isso E eu passava blush nessa cor Assim, nesse rosa Tipo, em tom de pêssego, sabe? Era o meu favorito Eu passava com o pincelzinho normal de blush Aqui na massa do rosto Mas eu nunca fui exagerar muito no blush, tá? Pelo menos isso, né? Pronto E já hoje em dia Eu sempre faço contorno Olha só Eu chupo assim Faço um biquinho E faço contorno aqui Com um bronzer mesmo Sem brilho Eu sempre faço também um pouquinho aqui no nariz Mas como a gente tá com esse risco Não vai dar pra notar muito, né? E aí eu venho com o pincelzinho do pó E dou uma esfumadinha Pra não ficar nada muito marcado E eu continuo gostando de blushes naquele tom Mas hoje em dia eu uso esse daqui Que ele tem um fundinho de dourado E eu também gosto muito desse daqui da Eudora Que eu quebrei a tampinha Mas ele é assim, dourado também Mais bronzer E aí eu venho e passo o blush Depois de fazer o contorno E se eu achar que tá muito forte Eu venho e dou uma esfumadinha Eu com o pincel de pó Outra coisa que eu fazia Eu ficava com agonia Quando base ficava no meu lábio E eu sempre tirava, gente Eu morria de agonia e tirava Hoje em dia eu deixo Porque se meus lábios ficam com a base A cor do batom fica ainda mais próxima Do que tá no vidrinho, né? Então eu tinha mania de tirar Agora vamos para os olhos Que medo Então nos olhos o que eu fazia? Eu gostava de combinar a sombra dos meus olhos Com a cor da minha roupa Então eu nunca me esqueço Que uma vez eu fui numa formatura Acho que era formatura Eu tava com o vestido rosa E eu coloquei a sombra aqui Cor rosa, óbvio E assim, era tipo aqueles rosas cintilantes Não passava primer embaixo Não passava nada, sabe? E passava uma cor só, apenas Eu tô tentando pegar bastante sombra Pra tentar aparecer Mas quando a gente não passa primer Não adianta, não aparece muito Principalmente essas sombras mais clarinhas, né? Aí assim, quando eu criei o canal Eu passava o... Eu amava passar o jumbo da NYX Branquinho, sabe? Nossa, foi a minha descoberta, assim E aí eu já passava, sabe? Mas essas coisas que eu fazia Era antes de ter o canal, sabe? Porque eu criei o canal Logo depois de assistir muitos vídeos Muitos tutoriais na internet da Camila Coelho Então nessa época eu já tinha bastante noção, assim Só que eu precisava de mais treino, né? Então era mais ou menos assim que eu fazia Antes de saber como que de fato se maquiava Eu tenho uma foto dessa formatura Que eu falei pra vocês Que eu fui com a Lari Eu vou tentar achar ela aqui Eu acho que não dá pra ver direito a maquiagem Porque a gente tá mais de longe Mas eu vou tentar dar um zoom pra mostrar pra vocês Porque é bizarro Lápis preto na linha d'água Não podia faltar, gente Nossa, eu achava o máximo Sério, passar lápis preto na linha d'água Só final de semana, tá? Porque dia de semana Eu não passava, assim, muita maquiagem Mas final de semana podia E o lápis preto, gente Não podia faltar Máscara de cílios, gente Eu amava as da Avon Usava muito Só que eu não sabia passar direito Então eu mal e mal passava aqui em cima Ó, nos cílios aqui de cima E eu nem fazia aquele truquezinho De encostar aqui na raiz dos cílios E ir subindo fazendo zigue-zague Não, eu passava assim, ó Bem de boas E eu pensava Nem dá tanta diferença Passar máscara, né? Também não sabia passar direito E só Olha só Eu só passava aqui em cima Embaixo Nossa, eu morria de medo De passar qualquer lápis aqui embaixo Máscara Nunca Passava mal e mal aqui, assim, ó E era assim, ó Arrasando E agora Como que eu faço? Eu sempre começo Com uma sombra marrom clarinha Eu amo esse tom, ó Como vocês podem ver Já tá até o fundinho aparecendo De tanto que eu uso E aí primeiro Eu marco o côncavo Com essa sombra Eu não começo com um primer, tá? Eu começo dessa forma Pra ficar bem natural Aí Aqui na pálpebra móvel Daí sim eu passo um primer Pode passar com os dedos Pode ser um corretivo também Ou um fixador de sombras Na cor branca Também dá super certo Esse fixador É da Vult Eu gosto porque ele é Iluminador também, sabe? Então eu tô usando bastante ultimamente E ele vai super nos ajudar Então aqui no centro da pálpebra Eu gosto de passar uma sombra Mais neutra Mas com um fundinho de dourado Eu amo esse tom Gosto de misturar também as cores Enfim Mas eu gosto de concentrar Uma sombra assim Mais cintilante aqui E neutra de preferência Eu não uso mais tanta maquiagem colorida No cantinho interno Eu gosto de uma sombra iluminadora Bem clarinha Ó a diferença Vou deixar um pouquinho mais escura Essa parte Que eu gosto mais, sabe? E no começo do meu canal Eu fazia muita maquiagem Com sombra opaca E hoje em dia eu gosto muito mais Das sombras cintilantes E ó aqui já caiu tudo Antigamente eu iria arrastar Assim o dedo Ai, deixa eu tirar E aí aqui sim Eu venho no cantinho externo Esfumando com uma sombra Mais escura Sempre fazendo movimentos De vai e vem E hoje em dia eu procuro Deixar a sombra Mais esfumada possível Inclusive eu já fiz vídeo Mostrando como esfumar A sombra direitinho E tal Eu vou deixar aí na telinha Pra vocês verem Maquiagens antigas Que eu fazia assim Com sombra mais escura Então só pra vocês verem Que a maquiagem É com o tempo Que a gente aprende Sabe Com a prática mesmo Experiências Enfim Aqui em cima eu gosto De passar uma sombra Clarinha Esfumando E aqui embaixo A gente vai corrigir Porque caiu um pouquinho De sombra Eu só vou passar o pincel De vassourinho um pouco Aqui assim E daí depois Eu vou deixar pra consertar No final Depois de finalizar a maquiagem Aí eu gosto Vocês me conhecem Que eu amo fazer Delineado gatinho Eu acho que dá um acabamento Pro olho Que fica assim Aí eu vou passar Um pouquinho de corretivo Aqui ó Pra tirar a sombra Que caiu Eu prefiro fazer Com o dedo Mas como a minha unha Tá grande Aí eu faço Com o pincelzinho Na linha d'água Eu sempre passo Um lápis clarinho Eu hoje sou viciada Em usar lápis clarinho Eu tenho a sensação De que os olhos Ficam maiores Então eu tô sempre usando E aí o lápis preto Eu gosto de passar aqui Gente É os cílios inferiores Olha só Vai ficar lindo E aí eu dou uma esfumadinha Com a própria esponjinha Que vem aqui no lápis Sabe? E fica um efeito maravilhoso E fica um efeito maravilhoso Eu amo demais Olha só gente Evolução da pessoa E aí hoje Antes de passar a máscara De cílios Eu gosto de aplicar Cílios postiços Porque faz toda a diferença E na época Nossa Eu não sabia nem o que era Cílios postiços Eu acho Quem dirá Saber colocar né Eu tô usando esse modelinho Da Contém 1 grama Se eu não me engano O nome é Super Glam E aí eu sempre passo A colinha de cílios postiços Aqui na raiz dos cílios E espero secar um pouco Esse é um truque Que eu sempre falo pra vocês Não adianta nada Você passar a colinha E querer colar Que não vai dar certo Então a gente espera Pode papiar um pouquinho Conversar né Então eu encaixo assim Com a ajuda de uma pinça Primeiro no meio do olho Assim No centro na verdade No meio do olho Aqui nos cílios E aí eu encosto A pontinha do lado interno E depois o restante Super prático né E agora Além de eu passar A máscara de cílios em cima Que eu sempre passo né Pra juntar com os postiços E se eu não aplico Cílios postiços Eu passo muitas camadas De máscara E além disso Eu passo embaixo também Aqui nos cílios de baixo né Porque faz toda a diferença E eu não consigo Passar máscara Sem passar aqui embaixo Hoje em dia Nos lábios gente Eu gostava muito De passar batom Nessa cor Tipo pink Sabe Eu sempre gostei Na verdade De todas as cores Eu continuo usando tudo Mas parece que só existia Esse tipo de cor pra mim antes Sabe Era bem assim que eu fazia Tipo rosa na sombra Rosa no lábio Tava assim Arrasando Hoje em dia Eu tô amando Assim Viciada Em batom nude Eu uso de todas as cores E amo batons escuros também Mas eu acho que eu acabo Mais usando nesse tom aqui Então eu vou passar Esse daqui é da Maybelline Na cor 20 Não duvida E esse daqui É um batom líquido Da Dylos Cor Atitude E tem só mais uma coisinha Que eu faço hoje Que eu não fazia antes Que é passar iluminador Então eu gosto de passar Um iluminador aqui Eu amo Eu deixo sempre pro final Às vezes eu esqueço Mas só quando eu tô muito Na correria Sabe Mas eu passo aqui Na pontinha do nariz Na boca Mas eu amo passar iluminador E antigamente eu nem sabia O que que era E aí gente O que que vocês acharam Do antes E do depois Ei Me contem nos comentários Quem que se identifica Também Olha o olho Que eu fazia antes Né Mega elaborado Só que não E o olho de agora Que eu amo Fazer nesse tom bem neutro Que eu consigo aproveitar E usar com tudo Delinear do gatinho Que eu não vivo Sem círculos postiços Enfim Muito mais trabalhoso Né Mas com um resultado melhor Isso tudo É pra vocês verem Que a gente não nasce sabendo Tudo isso Todos os truques Que eu sei Tudo que eu faço hoje Na maquiagem Eu aprendi Assistindo vídeo no youtube E praticando muito E claro Sempre gravando pra vocês E se vocês pegarem Os meus tutoriais De maquiagem lá do início E compararem com os de agora Vocês vão ver Que eu evoluí muito Isso tudo é só prática Treino e prática Tá bom? E aí gente Se identificaram com a maquiagem Me contem Tem uma diferença muito grande Né Eu fiquei de cara Quando eu vi a foto Do meu olho antes E do depois Quando eu me maquiava antes Como eu não fazia nada No olho Ele ficava pequenininho Vocês podem comparar a foto Que o olho que eu faço agora Dá a impressão De que ele é muito maior Então Quando eu vi aquela foto Eu fiquei pensando Uau Caramba Que bom que a gente evolui, né? E é isso gente Eu te espero amanhã No Jana Todo Dia Tá bom? Um super beijo Tchau